Augusto, olha lá, olha aqui o passarinho, Augusto, olha lá para cima, Nelê, olha, faz um bala lá em cima, é bonito, olha lá em cima, olha, é rápido, parece que tem uma rajada, gente, olha lá, olha lá, olha o jeito que está descendo, agora eu estou pegando aqui, eles descendo, olha, quando eles juntam, eles fazem tipo uma, olha, já está diminuindo, olha, acabou, olha, tem só mais um pouquinho ali, é, acabou nada, olha o tanto, mas são organizados, né, embaixo, olha lá, eles estão descendo, olha, ali, eu perdi o bicho, ali, os últimos estão descendo aqui, olha, os últimos vão descer agora, está vendo, olha lá, olha, faz aquilo, ele deve atingir uma velocidade fenomenal, né, e tem mais.